Olá investidores muito bom dia hoje dia 15 de abril de 2016 um dia que promete muita volatilidade no nosso mercado estamos aqui para mais um bom dia mercado eu sou André Moraes analista da Clia Corretora e bom primeiramente diferente do como eu faço outros dias vou falar aqui do nosso mercado brasileiro esquece o mercado lá fora lá fora está tudo no zero a zero só o petróleo está caindo 2,5% saíram dados na China que vieram em linha do que esperava todos os analistas consultados pelo Wall Street Journal então ok 6.7 não é o ideal mas está ok era o que todo mundo esperava não deve ter muito problema no mercado por conta disso e aqui no Brasil né o que acontece é que ontem à noite aliás ontem até uma da manhã de ontem para hoje até começou o julgamento aí às nove e acabou a uma foram julgados todos os recursos a contrários ao impeachment né e é tudo foi negado e então a o evento marcado para domingo irá realmente acontecer é ou seja ontem aí o mercado deu uma queda justamente com o temor a de ter alguma mudança em relação ao rito do impeachment mas vai tudo acontecer como é o previsto no domingo a gente vai ter a votação provavelmente na segunda-feira já teremos o resultado a muitos portais é tem aí um placar do impeachment alguma coisa desse tipo que mostra exatamente a como anda né a a opinião dos deputados e a grande maioria já mostra hoje que a os deputados os pró-impeachment já somam um valor igual ou superior a 342 que é o mínimo necessário para que haja aprovação então de certa forma é de se imaginar que hoje já fica por completo no preço aí o preço o impeachment passar no congresso e é claro né como o mercado precifica tudo antes isso já vai estar precificado na segunda-feira é provavelmente o mercado já começa a olhar para outros fatores é que não o impeachment né é por exemplo a quem vai será a nova equipe que é econômica a do michel temer né se o impeachment passar como eu disse isso já está no preço acho que hoje a grande maioria 99% dos investidores que fazem preço já já imagina o que isso irá acontecer então começa a ser a precificado né outros fatores que não impeachment né então mais uma vez cuidado com essa coisa de que vou comprar na sexta para vender na segunda depois do gap porque como eu disse a a essa aprovação do impeachment já é dada como certa pela maioria dos profissionalistas investidores perfeito bom a o mercado hoje abriu com um gap de alto aí de cerca de um por cento é o mercado futuro né mas isso em relação ao fechamento de ontem do índice às seis da tarde né só que quando o nosso ibovespa fechou a o índice estava bem valor bem abaixo do que fechou às seis da tarde então eu imagino que é de se imaginar uma alta de dois por cento se a o nosso mercado abrisse agora para o índice bovespa tá então tem um pouco aí de euforia hoje no mercado então índice tava lá 54 300 54 400 54 200 no a cinco da tarde na hora que deu 5 e 10 5 15 5 e meio ele começou a subir e fechou lá por 53 e 700 e tá agora aí 54 285 portanto é de se imaginar uma se ele continuar nesse patamar uma alta pouco maior do que um e meio por cento do nosso mercado tá agora como a gente já vinha alertando para vocês aí desde a quarta-feira né é essa onda de alta toda do mercado né ela na minha opinião já tá muito mais perto do fim do que do início né então ontem muitas ações sentiram né se a cna que vinha de duas altas seguidas de 20 por cento ontem cedeu mais de 10 a vale também cedeu bastante as empresas estatais e os bancos aí não tiveram uma queda tão representativa né mas principalmente ações de siderurgia mineração ontem caíram com bastante força tá então a gente já começa a entender né por que que algumas pessoas né já falava exatamente disso muito cuidado não vamos subestimar o mercado porque que aqui de manhã eu falava para vocês eu falava para vocês aqui que o stop melhor postado seria o stop acima né até deixa eu só bloquear um um companheiro aqui que tá mais exaltado vamos lá é eu já falava para vocês que a da necessidade da gente controlar nossos stops colocar é perto do preço de fechamento do dia anterior e quem fez isso acabou que por enquanto né tá se dando muito bem né deixa eu mostrar para vocês aqui no gráfico do que que a gente está falando né vamos lá só um segundo csn a3 ué aqui agora vai csn a3 acho que não está funcionando aqui alguma coisa hein agora foi bom esse aqui é o gráfico diário de csn a3 né por isso que a gente estava era de se imaginar que em algum momento né essa onda que veio né batesse na praia e o mar pegasse a água de volta né e o ontem já aconteceu com o csn a né por isso que a gente falava tanto para vocês necessidade de ter um stop sempre próximos aí do preço né a mesma coisa aconteceu com vale né a gente vale 5 a gente falava ontem do stop da necessidade do stop 3% abaixo do preço de fechamento de vale que tinha sido aqui por volta de 1480 e a vale desceu ontem com bastante força né deixando um padrão de candle né bem feio que precisa ser o padrão de que não que precisa ser confirmado né com a nova mínima hoje tá a vale muito provavelmente vai abrir com um gap de alto perto do zero a zero não deve haver negativa então muito cuidado quem continua comprado justamente porque esse é um sinal ou tem existe um sinal em muitos ativos né de um pouco mais de correção do que já veio né e é interessante portanto né a gente cuidado é poxa imagino que tá todo mundo ganhando com vale né quem pegou aqui quando ela começou a onda 3 né então vamos tentar sair o melhor possível se a gente tiver errado e ela voltar a subir a gente entra de novo não tem problema de adentrar de novo na operação né mas é para esse momento parece ser um momento né é de muita correção ou de uma possibilidade maior de correção já que a mola propulsora e dessa alta toda é é meio que se estagnou né então o que tinha que ser precificado muito possivelmente já foi precificado perfeito bom é um foi essa foi uma semana a gente chega no final o sexta-feira acabado né porque foi uma semana aí de de a gente teve tomar muitas decisões a gente entrou em muitas operações saiu de muitas operações é então de certa forma é o final aí de uma jornada que já dura quase dois meses de muita volatilidade perfeito eu acho que o que eu tinha para passar para vocês os alertas e tudo a gente já falou e eu quero a partir de agora responder as perguntas de vocês peço para que vocês coloquem o ticker do papel que vocês queiram que a gente tenha uma olhada e também se vocês estão comprados vendidos querem comprar ou vender determina esses papéis está dessa forma a gente consegue fazer uma análise aí mais próxima do que vocês estão precisando aí para tomada de decisão tá vamos começar aqui falando aqui de ccr o 3 o hms falando que está comprado em ccr o 3 vamos lá ccr o 3 eu acho que esse é um setor o hmr é que ainda tem muito o que ganhar aí com se as coisas ficarem muito bem os juros caírem principalmente é um setor que é muito afetado por conta exatamente da taxa de juros quanto mais alto pior para ele quando tem a perspectiva de baixar melhor para ele né eu percebo inclusive que tanto ccr o quanto é corredor vias mesmo com o mercado um pouco mais extenso ontem né se performaram muito bem tá então acho que continua valendo mesma coisa que eu falei ontem tá pega o preço de fechamento mais alto aqui 14 80 bota stop aí 3 por cento para baixo tá é que vai dar mais ou menos bem perto da mínima de ontem né então bota stop aí abaixo de 1440 e dá para insistir um pouco mais porque justamente a gente tem aí para esses dois ativos do mercado parecendo que tá só no início da tendência e não no seu final como parece para ser cna e e em outros tá ok e vamos lá e em relação a a a notícia o gráfico né eu nunca na minha vida falei para alguém que não se deve olhar notícia né a gente não pode ser alienado né você taça como é que vai saber o que está acontecendo no mundo né o que a gente sempre frisa né é que você não deve operar a notícia né quem faz isso acaba perdendo dinheiro né então se você quer operar no curto prazo você entende aquilo que tem de notícia tá certo ok ontem tinha cinco propostas para serem julgadas do impeachment todas foram arquivadas tá certo e aí você vem para o gráfico né e toma suas decisões baseadas nele né essa notícia ela só vai te indicar que vai ter volatilidade né agora para que lado vai o mercado a gente deve extrair isso do gráfico né então não tem nenhuma mudança de discurso raica e demais aí né então se vocês entenderem de uma forma entenderam de uma forma diferente né na verdade o que eu quis falar exatamente isso né eu desde que comecei o programa aqui há quase um ano né todos os dias os primeiros dez minutos eu falo de como é que está o mercado mercado externo de como estão as bolsas lá fora do que tem de fato relevante para sair hoje exatamente para a gente entender aonde vai estar a volatilidade né agora a direção a gente sempre falou que está no gráfico né então o nosso discurso nunca mudou tá ok vamos lá deixa eu ver se tem a vale 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 três vale uma compra é então raica além de não olhar notícia né uma das coisas que faz bem quando se faz análise técnica é entender o início do movimento então não adianta você querer entrar no mercado depois que o movimento está acelerado muito menos não adianta você entrar pensar em compra depois um dia de queda né isso aqui eu costumo falar que é igual tentar parar a faca caindo você pode até conseguir mas se não conseguir se escapar por acaso você pode se machucar muito né então não faz sentido pensar em compra em vale fazia sentido todos os pontos que inclusive a gente indicou aqui neste programa pela manhã né é a quarta semana seguida que eu falava de compra em vale né como tudo fica gravado aqui se a gente pegar o relatório aqui de domingo passado que eu fiz para o estúdio domingo a compra em vale era em 1221 né se a gente pegar e voltar uma semana tá esse aqui que eu gravei no dia 3 do 4 olha só onde que era a compra de vale vamos lá meu filho vale 5 olha só onde que era a compra em vale 1209 né se a gente voltar uma semana ainda né vamos lá se eu acho dia 27 do 3 vamos lá vamos ver se acho que está nesse nesse aqui deixa eu ver se eu acho olha só onde que era a compra em vale né era mais baixo ainda do que 1209 vamos lá aqui ó vale 5 olha onde estava a compra em vale 1150 tá ou seja o preço agora é já foi para o lugar onde as pessoas estão saindo da operação né o preço não está onde é um lugar interessante para a entrada simplesmente porque agora ele principalmente né se afastou das médias uma das coisas que ao longo do tempo todo o analista acaba pegando né porque se não acaba desistindo de fazer as operações é que as boas compras as boas possibilidades estão sempre perto da região de média móvel né então neste momento eu não acho interessante comprar vale primeiro porque ela está caindo ontem ela caiu antes de ontem também deixou um quendo mostrando essa possibilidade e enquanto não tiver pelo menos uma informação de voltar a subir que seja um quendo com máxima e mínima maior não dá para pensar em comprar tá agora se ela voltar aqui nessa região de média móvel a coisa modifica né porque aqui nessa região a gente vai ter uma oportunidade como teve aqui ea gente aproveitou como teve no gráfico de 60 várias vezes como teve aqui e como teve aqui mas precisa de um pouco de correção isso vale vai ficar até engraçado isso vale para vale 3 isso vale para vale 5 ok agora corrigindo nas médias né ou pelo menos no gráfico de 60 corrigindo nas médias e fazendo um pivôzinho né porque lá no gráfico de 60 ele já está perto das médias se você tiver aí mais um dois dias de de consolidação nessa região e voltar a subir aí sim fica volta a ficar interessante vale porque eu ainda vejo um alvo para ela lá na região de 1594 ou seja se você comprar ela por volta de 1380 até mesmo por 1227 ainda tem uma projeção de Fibonacci dando bastante alvo para cima mas aí precisa ter um pouco mais de paciência para esperar o ponto menos arriscado tá vamos lá comprado em semig 4 semig 4 bom semig 4 é eu acho que é uma condição muito parecida com grande parte dos artigos ontem né teve uma bela quarta-feira e uma quinta-feira que foi ruim né terminou também deixando um conjunto de candles muito feio muito feio né é não vejo aí em semig 4 a novas entradas e se tivesse comprado né já provavelmente teria saído 3% abaixo do preço desse fechamento como a gente falou ontem para vocês eu acho que se não saiu ainda o stop tá aí abaixo de 740 tá ok como a gente vai abrir com um gap de alta vamos torcer para que ela amanheça com um gap de alta se segura e principalmente consiga romper logo esse topo anterior e que semig volta a ficar muito interessante tá por enquanto por enquanto é sem novas entradas e stop bem perto aí para cima mercado vier para correção um pouco maior a gente não deixar muita coisa na mesa tá ok vamos lá por favor ccro ccro a gente já falou depois tem o que mais vamos lá andré bom dia hoje é dia de comprar ou esperar o mercado abrir na segunda lucas vou repetir o que a gente falou agora a pouco né quem vai decidir se é para comprar ou se é para vender não é a notícia nem o que eu acho é o gráfico né então eu particularmente eu posso achar qualquer coisa né então por exemplo eu acho que hoje não vai subir ou não vai subir tanto e acho que segunda-feira também não vai subir né eu particularmente não vou indicar para nenhum cliente meu comprar por exemplo na próxima semana pelo menos na segunda na terça-feira ok é isso porque eu acho que o risco é grande agora se vai subir ou não nem sei eu sei que se subir é um tipo de oportunidade que vai aparecer no gráfico que eu não desejo aproveitar porque acredito que será uma oportunidade com muito risco tá então eu não acho que deve comprar hoje e nem acho que deve comprar segunda justamente porque acho que o risco é grande tá agora se vai subir ou se vai cair a gente vai ter que ver essa resposta no gráfico né como a tendência de alta seria até mais normal que subisse né na tendência de alta mais dias amanhece subindo do que caindo mais dias fecha subindo do que caindo tá mas é uma tendência de alta bem distorcida por estar longe das médias né então esse tipo de aposta feita agora para iniciar a operação eu acho que não é muito interessante tá vamos lá quero comprar lami 4 rodrigo fala lami 4 opa digitei lami 3 que não tem muita liquidez bom lami 4 ela não tem mais tendência de alta ela consolida abaixo das médias tá eu não gosto dessa compra de lami 4 não até concordo contigo rodrigo que o gráfico de 60 tá convidativo né o gráfico de 60 o que que acontece ele tá fazendo um é uma espécie de fundo né em um que a gente chama fundo em xícara e se romper essa região aqui de 16 e 23 pode dar uma belíssima operação de 60 minutos ela pode subir bastante nos 60 minutos e você poderia comprar com stop aqui nesse ponto tá então se você gostar do gráfico de 60 ok para lami eu eu não gosto do gráfico de 60 eu gosto de e dar gráfico diário no gráfico diário não vejo uma boa possibilidade tá eu sou muito mais esperar lami fazer essa onda no 60 para tentar uma onda 3 para baixo nela não gosto do ativo de um nesse momento não tem uma configuração no gráfico diário tão interessante tá vamos lá rumo 3 marcelo tá em período de silêncio né então ela tem um lançamento de ações no mercado e durante esse período analistas a não podem ter ser nenhum comentário sobre o papel tá então por decisão da cvm os analistas estão nesse momento impedidos de falar do ativo tá então infelizmente não posso comentar sobre o rumo 3 tá vamos lá ggbr 4 comprado bom é mais uma aí que valeu muito a pena ter usado aquela estratégia que eu comentei com vocês ontem né preço de fechamento você tira 3% e coloca seu stop é porque era de se imaginar uma correção bem grande do papel tava longe das médias deixou no dia anterior um candle que a gente chama de estrela cadente é um candle que se confirmado traz queda forte para o mercado enfim então acredito que o que a gente falou ontem para vocês aqui acabou valendo a pena também em ggbr 4 pois bem essa região em que ela está voltando que essa região aqui onde eu falava para vocês que tinha um muro de concreto que é o sete reais funcionou durante muito tempo como resistência né é natural que agora agora funcione como suporte então se você não saiu ainda da operação é o seu stop agora neste momento precisa estar um pouco abaixo dessa região então por volta de 6,80 6,90 e vamos torcer para que esse sinal é que ele deixou no gráfico aí traga o preço aí nessa região e depois ele volte a subir para você tentar e sair muito bem da operação no outro momento tá ok é mas é só isso tempo a falar eu comprado a 8,50 é comprado longe das médias é um lugar péssimo de comprar e o risco nessa nessa região é muito grande realmente e enfim é ficar agora é a única você pode fazer é torcer para esse mercado voltar a subir hoje aí segunda-feira quem sabe com um gap de alto e tal por algum motivo né que não seja um impeachment sei lá uma definição de equipe econômica alguma coisa desse tipo né eu acho que isso aí sim poderia a quem sabe voltar lá para essa região de 8,50 tá vamos lá quero vender SMTO 3, San Martinho perfeito é eu roda se eu achar um ponto de venda interessante eu também quero né porque ela tem tendência de baixa ou seja tem total condição que de pensar numa venda tá talvez aí abaixo desses 41 e 27 comece a ficar interessante para pensar nessa venda antes disso você vai vender muito perto uma resistência de um suporte perdoe tá então acho que a partir desse ponto tem condição inclusive de uma reversão de tendência completa aqui na San Martinho tá ok vamos lá pessoal mais uma vez coloca por favor o ativo que vocês estão pedindo sempre se você tá comprado vendido quer comprar ou vender né eu te pergunto tipo assim comenta Petro comentar o que que você quer que comente você tá querendo comprar com vender você tá comprado vendido a gente não consegue dar uma resposta satisfatória para vocês tá então vamos lá comprar Gerdau comprar Gerdau Goal 4 comprar Goal 4 bom vamos lá Goal 4 né ela deu aí muitas oportunidades para a gente enquanto o preço estava nas médias né se eu voltar aqui e procurar vocês vão achar um call meu aqui que eu mostrei para vocês numa segunda-feira de Goal 4 a 2,20 quando ela tava aqui rompendo esse top perto das médias agora Goal 4 esticou e além disso o Goal 4 ontem caiu 11% né não existe nenhum motivo que faça sentido para a gente comprar alguma coisa que caiu tanto no dia anterior né então a primeira coisa é o ideal seria Goal 4 voltar nas médias móveis porque aqui nesse lugar olha só o que que aconteceu quando voltou na média voltou a subir veio na média voltou a subir veio na média voltou a subir se o passado repete o futuro repete o passado vindo nas médias é onde a gente tem que tentar de novo para ver se ela vai voltar a subir ok então primeira coisa é isso e segundo você precisa ter uma informação mínima de que isso aqui vai voltar a subir que seja um a pivô de alta no gráfico de 60 minutos eu acho que aí pinta em uma possibilidade boa de compra ok vamos lá e tube comprado a 33 enfim e tube 4 vamos lá também distante das médias passando por um pouco de correção valia para e tube também aquela coisa de de colocar o stop 3% abaixo do fechamento se não fez ainda eu não deixaria meu stop muito longo né talvez aí abaixo da mínima de quarta-feira abaixo de 32 e 10 tá o bom de tube que essa última onda aqui ela não foi tão interessante para ela né então ela não está tão distante das médias ou seja não tem uma distorção tão grande eu ficaria menos preocupado em estar comprado em tube justamente porque você tem uma distorção menor do preço em relação às médias tá ok torcer para que hoje seja um bom dia que o mercado suba com força para ela voltar a subir romper esse topo e se embora né e se isso acontecer se ela terminar finalizar bem o dia já dá para colocar o stop aí abaixo da mínima de ontem perfeito vamos lá andré estou comprado em mafrig mrfg3 mafrig bom é um gráfico bem difícil né eu acho que primeira coisa né o stop tá aqui abaixo de 6 e 20 abaixo disso fica realmente complicado permanecer no ativo né é um ativo que tem uma consolidação né ela rompe o topo mas rompe o fundo depois é então não tem uma tendência muito clara né e na subida que essa região de sete reais uma resistência bem importante então se você tiver oportunidade de cair fora do papel nessa região caso falha esse rompimento vai ser uma coisa bem interessante tá vamos lá nato 3 vendido estamos em direções opostas ou mosashi né a gente está em nato 3 comprado a gente comprou aí no rompimento de 28 e 26 né ela tem tendência de alta passando por uma correção então é não deixa o stop muito longo né de repente é um stop para cima de 29 70 né no meio do caminho aqui só para gerenciar risco porque realmente muito difícil ganhar dinheiro vendido na tendência de alta tá então só tomar cuidado com essa com essa operação de venda porque é contra tendência e 28 reais aí 15 centavos o primeiro primeiro alvo desse ativo já que ele chega em um ponto de suporte a gente que a média de 17 períodos tá ok e vamos lá o pomo 4 estou comprado vamos lá como 4 bom é outro ativo que também aí viveu bons dias né subiu com bastante força eu faria o seguinte aqui ó stop abaixo da mínima de ontem tá não deixe isso muito solto porque se o mercado vier para uma correção né se tiver alguma queda mais forte é muito provavelmente pomo perde força também com muita rapidez tá eu gosto desse setor também aí é a partir desse momento tá é eu acho que vale uma torcida muito grande para ele se segurar aqui nessa região porque eu vejo que o rompimento aqui de 267 268 pode trazer uma forte alto papel tá então stop abaixo da mínima de ontem abaixo de 245 e e a torcida aqui para se segurar nesse ponto porque pode ser uma belíssima operação caso rompe esse topo aliás mesmo sendo estopada não deixe de ficar de olho no papel porque a partir de 267 pomo fica realmente muito interessante tá ok vamos lá comprada em vale 5 falta definir o stop aí né o stop dos meus clientes aí a gente já já deu né era a vale abriu logo fez uma nova mínima chegou no ponto que a gente tinha combinado com todo mundo caiu todo mundo fora da operação então eu não deixaria esse topo muito longo vale a pena e sei lá abaixo de 1350 já cai fora do papel esperar voltar na média para entrar de novo na operação tá eu acho que vai ser nem dá para saber se esse mercado aí hoje em segunda vai subir ou cair como é que vai ser tudo mais mas dá para saber que o risco dá para você ver pelo tamanho da volatilidade né que o risco ficou muito grande né então principalmente para quem pegou vale lá atrás vale a pena sair agora nem que você perca uma oportunidade qualquer na segunda-feira né mas justamente para ficar fora desse risco grande tá vamos lá se eu arriscaria algum day trade CSNA Mário para fazer qualquer tipo de operação antes você tem que entender qual é o ponto de compra e qual é o risco e qual o alvo da operação né a gente não faz ideia de por quanto o CSNA vai abrir portanto não tem como medir qual é o risco qual é o alvo né então por enquanto não dá para tentar a fazer qualquer tipo de análise no day trade né mas vocês sabem que eu fico aqui mais uns cinco minutos e vou lá para a sala de análise da Clia né essa sala de análise da Clia ela recebe hoje na melhor horário no dia quase 2300 clientes que ficam lá não é sem motivo né nas duas salas que a gente tem a gente tem uma sala uma sala onde fica o Igor e o Neto e outra onde ficamos eu, o Bo, o Góes e o Rafa né e nessas salas a gente fala de tudo inclusive de day trade tá então se você quiser um acompanhamento mais de próximo de CSNA quando abrir o mercado eu posso fazer esse acompanhamento contigo mas tem que ter esses pontos para a gente entender melhor aí principalmente quais são além dos pontos de entrada quais são os pontos de saída se der errado e saída se der certo tá então já fica até o convite como é que vocês podem acessar a nossa sala de análise tá você pode vir aqui no site da Clia que é Clia.com.br vem aqui em Trading Room a gente como eu falei tem duas salas uma onde fica o Neto e o Igor e a sala de análise onde fica eu, o Bo, o Góes e o Rafael Figueiredo clicou aqui em análise você vai colocar seu nome né então colocou seu nome você já vai clicar aqui em criar a partir disso vai pedir para baixar um programa né se você clicar aqui em abrir é um programa que roda em Java Java aqui tá falando que minha versão tá desatualizada mas é só clicar em atualizar mais tarde e ele já vai abrir aí a sala de análise para você e essa sala ela até o final do mês ela é aberta e gratuita para inclusive não clientes da corretora então você nem precisa ser cliente para participar da nossa sala então fica o convite aparece por lá que a gente fala aí de CSNA a partir do momento que o pregão abrir sem nenhum problema tá vamos lá deixa eu ver se tem muito pedido aqui não vai dar para infelizmente responder tudo né vamos lá Petri 4 é o próximo pedido deixa eu falar de Petri 4 não falei ainda e isso aí de certa forma não faz muito sentido olha só Petri 4 também assim como o GGBR né tinha um muro de concreto na GGBR eram a 7 reais em Petri 4 era aos 9 né ela conseguiu romper esse muro né opa deixa eu fecher aqui o gráfico vamos lá ela conseguiu romper esse muro e tá recuando até ele né esse aqui parece ser um bom ponto de suporte vamos ver aí nos próximos pregões né quem sabe lá para segunda ou terça-feira a gente começa a imaginar se a Petri se sustentar aqui nessa região a gente pode tentar uma nova entrada tá agora se está comprado no ativo e por algum motivo ainda não saiu coloque stop um pouco abaixo disso por exemplo abaixo de 8,80 tá abaixo disso significa que ela voltou não conseguiu permanecer acima aí desse ponto de 9 reais e que portanto fica difícil permanecer numa operação numa eventual operação de compra tá então não tem mais um stop longo para quem já está comprado e quem não está ainda tem que esperar aí o mercado sinalizar que volta a subir pelo menos com um pivô de gráfico de 60 para a gente tentar uma outra operação tá ok vamos lá BBDC4 comprado bom BBDC4 assim como praticamente todos os ativos que a gente falou aqui iniciando uma correção depois de uma forte alta tá distante das médias se está comprado eu acho que a principal preocupação deve ser com ponto de stop na minha opinião já pode ser abaixo por exemplo de 28,20 e acho que é isso né ela subiu bastante aí não sei se é a hora de recuar nas médias mas se for você deixa um espaço pequeno entre o preço que está agora e seu stop e se recuar nas médias paciência espera recuar nas médias para você tentar encontrar um outro ponto aí de compra no papel tá vamos lá comprado em PKR4 PKR4 exato poderia analisar pois é PKR4 né ela deu uma compra muito bonita né na quarta-feira na quarta-feira exato né quando rompeu aqui o pivô esse topinho aqui de 49,19 né eu já na quarta-feira não queria mais comprar né então eu vou dizer para os meus clientes que não iam passar essa indicação de compra porque eu realmente achava que o risco estava muito grande e não achei que valeria a pena entrar mas por enquanto em PKR estou errado né a gente pode ter acertado aí em boa parte do mercado mas em PKR aqui a gente está errado porque ela continuou a subir eu acho esse um gráfico muito bonito né não fosse pelo momento eu toparia entrar em PKR até no rompimento desse topo que é 52,74 mesmo com risco maior eu gosto muito desse gráfico e acho que valeria muito a pena uma operação aí com ela tá se protege com stop de repente se você entrou nesse ponto já coloca aí um stop no 0 a 0 abaixo de 49,35 e se por acaso a partir de agora PKR voltar a cair você já não tem mais prejuízo na operação perfeito? bom, já são aí 9h40 meu horário acabou obrigado pela audiência quase 800 pessoas aí às nove e pouco da manhã a partir de agora eu encerro aqui e vou lá para a sala da CLIA então durante todo o pregão eu estou lá aconselhando os meus clientes que acho que nunca foram tantos né ontem a sala bateu quase 2.200 pessoas só a minha sala né tem outra sala a minha sala onde ficamos eu falo minha sala mas a sala de análise onde ficamos eu, o Góes, o Rafa e o Bo né a do Neto e do Igor também com mais 1.200 pessoas online a gente fica muito feliz em receber vocês e pode contar com a gente né não para acertar a operação porque a gente nunca sabe quando inicia uma operação se vai ser uma operação que vai dar stop loss ou stop gain né mas pode cobrar da gente sempre muita qualidade do que a gente faz porque o nosso foco apesar de muita gente achar que numa corretora pode ser diferente mas o nosso foco pode ter certeza que é sempre no cliente tá ok bom eu desejo a todos um excelente dia de operação no domingo às 10 da noite a gente vai ter o estudo de domingo já com provavelmente bastante novidades então fica o convite para todo mundo participar bom dia de trades e até domingo às 10 da noite tchau gente até mais tchau gente até mais